No vídeo de hoje, a gente vai saber qual é a diferença entre tall, high e loud. Todos eles significam alto em inglês. Mas qual é a diferença? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, mensageiro da brilhagem. Estou aqui no meu quarto porque não posso ir até a minha sala gravar os vídeos por causa dessa quarentena toda aí, né? Tá fechado. Aí minha esposa falou, pô, esse cenário aqui tá mal feio. Meu Deus, o quarto todo bagunçado, coloca um enfeite aí pra ficar mais bonito pros seus vídeos e tal. Aí coloquei essa luz aqui, não sei se ficou bonito, né? Tá parecendo outra coisa, né? Tipo um motel, sei lá. Mas vamos pro que interessa, né? O conteúdo aqui é o seguinte. Alto em inglês. Como que se diz? Nós temos aí as opções tall, high e loud. Todas essas palavras significam alto, né? Que é o adjetivo. Mas quando usar uma, quando usar outra. Vamos começar então por tall. Tall significa alto, mas nós vamos usar no caso de, quando estivermos falando de altura. For example, I'm a tall man. I'm a tall man. Ou seja, eu sou um homem alto. Minha altura é alta. Tá certo isso? E também quando a gente fala de prédios, edifícios. Eu anotei aqui um exemplo, ó. Burj Khalifa, acho que é assim que fala. Burj Khalifa is the tallest building. Burj Khalifa is the tallest building. O Burj Khalifa é o edifício mais alto, né? The tallest. Aí eu usei o superlativo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre superlativos, coloca aqui embaixo nos comentários. Superlativo já. Hashtag superlativo já. Como vocês puderam perceber, tall, altura, né? Estatura. E building também falando da altura, né? Beleza? Tall para a altura. E a pronúncia é tall. Tall. Colocando a ponta da língua lá no céu da boca quando você termina a pronúncia, né? Então, tall. Tall. Tall woman. Tall man. Tall girl. Tall. Sei lá. Tall. People are tall. As pessoas são altas. Enfim, altura. Fechou? Vamos agora para high. Já começa pela pronúncia, né? High. High. Parece que a pessoa tá dando oi, né? Oi. Hi. How are you? High. Que significa alto, mas nós vamos usar, eu anotei aqui, para altitude. Ou também para quantidade. Um exemplo aqui de altitude, ó. Mount Everest is very high. It's the highest mountain in the world. Mount Everest is very high. It's the highest mountain in the world. Ou seja, o Monte Everest, ele é muito alto. It's very high. Altitude. É o maior do mundo. It's the highest. Superlativo de novo, né? Ó. Superlativo já. E de quantidade, como por exemplo, os preços, né? So, the prices are very high. The prices are very high. Os preços estão muito altos. Muito altos. Os preços estão muito altos. Português, hein? Esses plurais, hein? Mais um exemplo aqui de quantidade. E quando eu falo quantidade, não é tipo um, dois, três, quatro, né? Coisas que você possa contar. Mas e sim quantidade no sentido de nível, né? Por exemplo. Eu preciso de um nível de inglês alto. Um nível de inglês maior. De mais quantidade de conhecimento, entende? Uma quantidade que você não consegue contar. É meio que... não dá pra mensurar. É mais, né? Um volume maior de conhecimento. Enfim. Você pode usar com temperatura. High temperature. High temperature. Temperatura alta. Salário alto. High wages. High wages. E agora vamos para o loud. Loud. Loud é alto para usar com... Mas peraí, antes de eu explicar, quero saber se você já deixou o like nesse vídeo pra gente ficar feliz. Se já deixou aqui um comentário. Se você tá gostando do vídeo, deixa aqui um comentário também que é muito importante eu saber a sua avaliação. Pra ver se eu tô no caminho certo. Se eu preciso fazer alguma coisa melhor pra contribuir mais com o seu conhecimento. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? E também, é claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo pra levar nossa mensagem pra mais pessoas. pra continuarmos inglesando este Brasil. Combinado? Então agora vamos para o loud. Depois que você já fez tudo isso, loud é alto para ser usado com som. É isso mesmo. Som. Eu lembro disso todos os dias, porque eu tenho um vizinho aqui, pelo amor de Deus, três andares acima de mim, que, meu, é impressionante. E aí eu posso dar o exemplo que o meu vizinho... Do meu vizinho. So. My neighbor is very loud. Ou seja, o meu vizinho é muito barulhento. Ele faz barulho demais. He is very loud. Você já conversou com aquela pessoa que fala alto pra caramba, que você fica até com vergonha, né? Meu Deus, fala mais baixo. Então aí você pode falar pra ela assim, ó. You speak very loud. You speak very loud. Ou seja, você fala muito alto. Ou quando você tá no busão, né? No ônibus ali e tal, no carro, aí você tem sempre aquela pessoa que tá ouvindo música muito alta, né? No rádio ali, no celular. E geralmente é uma música que você nem gosta, né? Eu ia falar um estilo musical aqui, mas você sabe do que eu tô falando, né? Que a pessoa não põe um fone de ouvido. Pelo amor de Deus. Então você pode falar assim, Hey, it's too loud. Turn the volume down, please. Hey, it's too loud. Turn the volume down, please. Hey, tá muito alto. Tá alto demais. Mas, baixa esse volume, por favor. Coloca isso pra baixo. Então já prepare essa frase, porque eu tenho certeza que você vai usar ela aí quase todos os dias. E falando de loud, eu ainda me lembro daquela canção do Ed Sheeran. Thinking out loud. Pensando alto. I'm thinking out loud. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Já que eu expliquei a diferença entre esses três autos, está na hora dela. It's homework time. Hora da lição de casa. Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários uma frase usando cada um desses autos que eu ensinei aqui. Tall, high e loud. Estava esquecendo já. Deixa aqui nos comentários que eu vou corrigir uma por uma. Fechado? Combinado? Lembre-se de me seguir lá no Instagram, arroba ojuniorcilveira. Lá eu posto muito mais aulas de inglês, conteúdo todos os dias. E também consigo conversar melhor, bater um papo no privado, com todo mundo. Então, me segue lá no Instagram, arroba ojuniorcilveira. Got it? Eu vou me despedindo de vocês aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ter prestado atenção na minha aula. And that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho